Olá, meu nome é Roberta Vitória, sou aluno do terceiro ano do Colégio de Funcionalidade e vou apresentar sobre água. É um bem finito? A água é elemento de extrema importância para os seres humanos, já que ela participa de quase todas as funções do nosso corpo e compõe 60% dele. Ela é importante para a agricultura, é importante para a obtação de energia por meio das línguas elétricas, mas embora ela seja justa, não importa se os humanos ainda continuam a poluir a água. Porque devido a sua alta concentração no nosso cotidiano, eles acabam por esquecer que faz parte da composição de 70% do planeta, a gente só possui 100% de água doce. Aí, eles acabam poluindo mais ainda a água que nós já temos pouca, considerando do planeta que a população humana vive crescendo. Como por exemplo, usos de agrotóxicos, e muitas empresas elas colocam metais pesados em rios e lagos, e os rios e lagos vão passando para outros rios e vai poluindo mais ainda a água. E também o mau uso do criatamento de esgoto, que já que nós usamos a água doce para o esgoto, eles fazem assim. Ao invés de tratar essa água, eles levam para outros rios e vai poluindo mais ainda. Ou seja, a água que a gente já tem pouca, vão poluindo mais ainda e a gente vai ficar sem água um dia, devido a isso. Como é o caso do Rio Tietê, embora ele seja visto como um dos rios mais importantes de São Paulo, devido a sua alta extensão, e através dele, levam grãos para aquele estado do Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Embora isso, ele está altamente poluído, é conhecido por isso, e acaba espalhando várias doenças para os povos perto da região. A sua poluição, ele teve seu maior ápice que começou, foi em 1940, na industrialização do Brasil. Em preços, elas costumavam jogar seus dejetos dentro dos rios e a população também. Outro fator é o desmatamento, porque devido a derrubarem muitas árvores, né, acabam não levando chuva para as regiões. Porque assim, a árvore, ela leva mais chuva para as nuvens do que os rios, do que os próprios oceanos. Aí faz assim, a água vai subindo, assim a água, para as nuvens, e as chuvas vão acabar levando para todas as regiões. E com esse desmatamento, acaba que não é possível, como por exemplo na região Nordeste. Primeiro, é necessário reconhecer o problema para nós não desperdiçarmos tanta água, ter um bom hidratamento de esgoto, porque assim nós podemos utilizar de modo adequado a água e não desperdiçar jogando para mais rios e lagos. E a preservação ambiental, não desmata tanta água, assim, de um modo inadequado, para nós termos mais água saindo e levar água para a população e evitar a seca. Como diria o escritor Guimarães Roça, água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade, só tem valor quando acaba. E aqui é a campanha Toda Gota Conta, para vocês terem a consciência e, se quiser, participar dessa campanha e economizar água. Muito obrigada, se inscreva no canal Afonso em Grat, curta esse vídeo e tchau!